Música Nesta quinta-feira no Capoeirão, o CIMED derrotou o vôlei futuro por 3x7x0, com parciais de 25x22, 25x19 e 25x22. A equipe do levantador Bruninho ocupa agora a segunda posição da Superliga, logo atrás do SESI de São Paulo. O CIMED joga na próxima rodada contra o Medley de Campinas, em casa às 20h no sábado. No mesmo dia, o vôlei futuro pega o Sova Blumenau Marte Plus, no ginásio Sebastião Cruz, em Blumenau, às 19h.